Papai do céu, obrigado por mais um dia. Hoje eu fui na igreja com meu pai, minha mãe, com meu irmão e foi muito bom. Mas quando a gente voltou pra casa, eu vi uma família que morava na rua e eles estavam pedindo comida. E eu fiquei triste, mas meu irmão falou que nem sempre foi assim. Que quando ele era pequeno, as pessoas viviam muito melhor, porque tinha um presidente que cuidava da gente. Que dava casa, comida, livro e vacina. Que as crianças tinham saúde, podiam brincar e estudar. Minha mãe até perguntou o que eu vou querer de dia das crianças. Eu ia pedir aquele jogo que eu gosto. Mas depois que eu falei com meu irmão, sabe o que eu quero de verdade? Eu quero que Lula seja presidente de novo. Isso sim que é seu presentão pra todas as crianças. Amém.